O jungler é essencial em qualquer partida de um MOBA, no Arena of Valor não é diferente. Eu sou o Buu, e vou explicar pra quem tá começando agora qual item você não pode deixar de comprar quando estiver na jungle. É muito comum, principalmente nos níveis mais baixos de jogo, pra quem tá começando agora, você entrar em uma partida que não tem jungler. Mas ele é essencial. Mais do que limpar os campos da jungle, ele é responsável por gankar e criar oportunidades pro seu time. E indiferente do pick que você escolher, porque dá pra usar além de um assassino opções como guerreiros ou magos, por exemplo, tem uma coisa que você não pode deixar de fazer nessa posição. Primeiro, escolher o talento Punish. Ele aplica dano real de 740, mais 60 por nível em minions e monstros, além de stuná-los por 1 segundo. Ele ajuda a limpar a jungle, mas é essencial por outro motivo. Somente tendo ele, você pode comprar o Hunter's Crossbow, item inicial da árvore pra junglers. Com esse item, você vai dar 20% a mais de dano nesses monstros, além de receber 15% a mais de experiência. Não dá pra ficar sem ele nessa posição. Depois, o Crossbow evolui pra 3 opções finais. Indiferente de qual você escolher, no nível 2, o seu talento Punish vai se transformar em Frostbite. Além de continuar fazendo o que ele já faz, o dano vai começar a pegar também em heróis e inimigos, além de cortar a velocidade deles pela metade. Ou seja, vai aplicar 50% de slow durante 2 segundos. O uso correto desse talento é essencial pra garantir objetivos maiores, como o dragão ou o slayer, além de ter potencial de criar um diferencial no meio da teamfight, deixando o time inimigo mais vulnerável. As 3 opções finais desse item tem funções bem definidas. Lock's Curse é pros junglers focados em habilidades. Ele funciona muito bem com piques como o Haas e Zill. Leviathan é o item mais robusto, que aumenta a sua vida e tem um pulsaio de dano. Ele é a opção defensiva pros junglers. Funciona muito bem em guerreiros, como o Kilgoth ou o Lubu. E por último, você tem o Soul Reaver. Vendo seus atributos base, já dá pra entender. Ele valoriza o ataque básico. Ele é bem versátil, e pode ser aproveitado por guerreiros como o Ormar e os Anis, por assassinos como a Butterfly e o Batman, além de atiradores como o Violet ou o Slim, apesar que depois do patch 12, eles não são mais tão viáveis pra jungle. Conhecer bem o uso da árvore do crossbow é o primeiro passo de um bom jungler. Mas é só o começo. No site do SportsProBR tem um guia com tudo que você precisa saber sobre a jungle do Arena of Valor. Tem a explicação dos monstros e seus buffs, tem mais detalhes dos atributos desses itens, as melhores classes e piques no momento pra essa posição, dicas de onde começar, qual caminho fazer e em que situações você tem mais chances de gankar com sucesso. O link tá na descrição do vídeo. Passa por lá e comece a fazer a diferença nas suas partidas em Arena of Valor. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!